Como eu gosto não desse mapa Gosta mais ou menos também Aquela coisa E esse aqui é bomba né Olha esses que é um Boa, foi, foi Não sei não É TD risco, vai ser TD Desconect Oi lindas, querem arrancar a minha Olha o outro já mandou tudo assim, tá desesperado esse Putz, se não acerta Falta alguém desse carrega Será que... Olha Eu risco tudo com esquema amarela Proteja as bombas Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Eu só queria falar que eu não gosto desse mapa Dez segundos restantes Cinco segundos e contando Os inimigos localizaram uma bomba, prepara para combater O próprio erro de drone Rebonda a munição Virem pelo W KB no S Tão matando um deles Tão matando um deles Tão matando um novo Tão matando um novo Tão matando um inimigos Tem um vídeo Tão Tão Ah, mano, 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 eu odeio isso, mano, como eu não gosto dessa parte? Eu puxo a arma, ela demora tanto pra tirar, ó. Ela meio que demora muito, ó, olha isso, olha a demora que foi pra puxar a outra arma. Tão vindo tudo por ali, Rich. Ó, vou espontar esses drogas do caramba, vai, espota essa porca aí, cara. Vai, vai, emita aí, vai, tem outro ainda pra ele, vai. Ó a garagem, ó a garagem, ó a garagem, ó a garagem na direita. O desativador de bombas foi instalado com ele. Pô, valeu, valeu, valeu. Fala a missão, aliado neutralizado. Não é, Rich. Mano, eu achei saco porque demorou tanto pra puxar a outra arma. Eu acho que não é, não é? Eu vou fazer o discurso Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Está tudo perto de mim, eu estou ouvindo, mas... O desativador foi protegido novamente. Uma bomba deve ser localizada e desativada. Vocês acharam uma bomba. Carregando munição! Não! Carregando munição... Vamos lá. 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 Vocês acharam. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.